E aí, galerinha, beleza? Jordan aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Poked Edition. Vocês estão curtindo muito a Minecraft P no canal, beleza? E hoje eu vou trazer aqui pra vocês um mod, beleza? Um mod chamado Morse Wars, tá? No qual vai adicionar novas espadas no Minecraft. Lembrando aqui, pessoal, o canal não vai ficar só focado em Minecraft P. Eita, hoje eu tô trazendo só um vídeo de Minecraft Poked Edition porque eu cheguei de viagem, não deu tempo de gravar em outro vídeo. Mas vai ter aí vídeos normais de Minecraft PC também, beleza? E Minecraft P. Bom, pessoal, esse mod é adicionar aqui várias espadas, como vocês podem ver, tá? E uma coisa interessante que ele adiciona é a pérola do Enderman, ou então a Enderpill, tá? Eu vou aqui, deixa eu vou, deixa aqui mudar a minha visão, tá? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Ela não é daquelas Enderpill que joga, tá? Mas assim você vai tampando no chão e vai lhe teletransportando. Caraca, mano, é muito legal, tá ligado? Você sai, ó, com a Enderpill só, tá ligado? Então, você sai teletransportando aqui, lá em torno das coisas, beleza? Então, é bem legal. Bom, então vamos começar aqui a ver as espadas, beleza? As espadas aqui, eu vou pegar alguns mobs pra gente poder atacar. Deixa eu pegar aqui os mobs, vamos ver aqui, né? Vamos pegar aqui o zumbi pigman, né? Vamos pegar aqui o zumbi pigman, deixa eu só pesquisar aqui. Porco... Vamos porco de pessoa. Vamos procurar aqui, vamos revisar mais rápido, né, galera? É bem mais rápido, vamos pegar aqui o porco zumbi, aqui. Pode ser isso aqui, vamos embora, vamos pegar aqui. Pra vocês poderem ver os poderes dessas espadas. Mano, céu, vocês vão ver. Vou adicionar, ah, bom, adicionei alguns porcos zumbis aqui. Vamos sair perto, né? Sai de perto, senhores, e vamos lá. Bom, pessoal, a primeira espada que eu vou chamar vocês é a Let's Sword, tá? Vamos aqui perto de algum zumbi, vai atacar tudo, né? Um hit só, ela não mata o zumbi pigman, tá? Agora, a Coal Blade, tá? Vamos atacar aqui. Também não mata com um hit. E tem agora, vamos pra próxima aqui, a Let's Sword. A Enderman de Sword, eu pensava que ela só transportava mais, ela não acontece nada, tá? Ah, a Net's Sword. Também não mata, caraca, tá vindo tudo perto, né? Ah, caraca, Potato Sword, que é da batata, né? Legal também. Ah, não vi até agora nenhuma boa. Let's Sword. Vamos testar novamente aqui, porque a gente tem um hit. Ah, também não, não é tão boa assim. Lapis Blade. Lapis Sword. É, matou aqui. Blaze Sword. Caraca, moleque. Meu Deus, hein? Ó, ó, se liga, mano. Caraca. Caraca. Eita, Priula. Não fiz isso, 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 não fiz isso. Vamos aí, vem, vem, vem. Peraíra, relaxa, filho. Eu tenho que mudar aqui as espalhas, né? Para, para, para. Chama. Aqui. Eita, Priula. Peraíra. Vamos usar, que a gente já testou, pra gente não fazer besteira, né? Não, não, vem pra cá, tá? Não, vem pra cá, bichinho. Eita. Não, não, aqui que eu venho. Eu tenho que vir aqui, e vir aqui. Bom, então vamos colocar aqui as espalhas que a gente não testou ainda, né? Que é essa. Ah, vem, testou, deixa, já testou. Hum, hum. Ah, a gente já testou todas, né? Ah, então vamos lá. Caraca, velho. Nossa, essa daqui, calma. Calma, calma. Alguma deixa você com resistência ao fogo e regeneração. O que isso parece? Ah, Sky, Sky, Skylibur. Ah, Skylibur, vamos ver essas, né? Vamos ver. Vamos tentar dar um hit aqui em turno. Caraca, one hit, velho. Eita, cuzão. One hit, velho. O bicho mata. Vamos ver a Fireblade. Um hit também? Um hit também? Já chapa, não é, mano? Já chapa, não é, velho? E ainda solta fogo. Que zica, velho. Gone Powered Blade. Olha, fica saindo algumas partículas. Tá meio lagado, galera. Por causa que também... É, eu tô gravando, né? É, tá frio. Essa é gun sword aí, é... Mano, é, velho. Caraca, moleque. Que dia que é isso? Meu jogo travou. Voltei aqui, galera. Já, é, meu jogo fechou só, velho. Travou aqui tudo. Mas, beleza, né? Aqui tem a Sky... Skylator. Skylibur, quer dizer, né? Que também é OP. Vamos atacar algum bichinho aqui. Eu coloquei no Pacífico porque tava cheio de zonbo, mano. Deixa eu tirar aqui do Pacífico. Pacífico, sonhos, dificuldade. Vamos botar no Hardcore, mano. Porque nós é doido, né? Mano, essa espada é muito forte. É gun forward, alguma coisa ainda, né? Bora lá, tá com esse esqueletinho aqui. Vamos lá, esqueletinho. Atacador. Nosso One Hit, né? E a Sims Ward. Sims Ward, não me decepciona, não é isso não. Aí, tá prígula, calma. Oh! Não, eu não tô. Eu não tô tomando dano pra um zonbo. Tô bem, hein, velho? Tô bem, hein, nos PVP aqui? Caraca, moleque. Que dia que é isso, mano? Foi o Thiaguinha aí. Cê é louco, cachoeira. Mas, esse foi o vídeo, tá, galera? Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E adiciona aí no Snapchat, beleza? E nos segue lá no Instagram, que é nóis, beleza, pessoal? Então é isso, galera. Valeu, falou e... Fui!